Boa tarde, galerinha! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que tá com muita saudade de vocês. Estamos chegando ao fim de mais uma semana. Se Deus quiser, vocês vão passar um final de semana nota 10 com a família de vocês. Então, aproveite ao máximo esses momentos, tá bom? E agora vamos fazer o quê? Estudar, aprender. Olha que legal. Hoje teremos aula de ciências e atividade, que te vai disponibilizar o link depois, tá? De religião. Combinado? E aí vamos primeiro orar, pra agradecer ao Pai do Céu por tudo que ele tem feito por cada um de nós. Vamos lá? Juntar as mãozinhas, fecha os olhos. Querido Deus, muito obrigada pelo pão de cada dia, Pai. Pelas tuas bênçãos. Por nunca faltar nada em nossos lares, Pai. Por proteger, Pai, e que essa doença não nos aflija. Abençoa também os nossos coleguinhas, as nossas professoras, a nossa escola. Eu só tenho a te agradecer por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Todo mundo pôr um canquinho tranquilo. Pega o material de vocês, tá? Os teremos aula de ciências. Pega a garrafinha de água, tá? Pra não, depois que estiver estudando, parar, vai tomar água. Com a garrafinha do lado, fica tudo mais fácil. Vamos lá. Roda e bolinha. Página 22. A gente vinha estudando, nas aulas anteriores, sobre máquinas simples. A gente viu a alavanca, que tem o martelo, o alicate. E tem também o plano inclinado, que são as rampas. Que facilitam e ajudam as pessoas a que estão num plano mais baixo, colocar, guardar ou armazenar água num local mais alto. Que é a rampa, por ser um plano inclinado, ajuda, facilita nesse deslocamento, certo? Se a gente não coloca tanta força. E aí, roda e bolinha. Roda também é considerada uma máquina simples, certo? E aí, vocês podem ver, nas duas imagens que tem aí, o menino e a menininha estão carregando uma caixa de brinquedos. E olha como foi mais fácil quando colocou rodinhas. Não teve trabalho algum, porque a caixa era muito pesada. Então, a rodinha serve pra quê? Pra também facilitar o deslocamento de algum objeto para outro lugar. Como aqui, a caixa de brinquedos. Mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um guarda-roupa, pode ser uma cômoda, pode ser uma mesa. Aquelas mesas pequenininhas. Qualquer coisa que tenha rodinhas vai facilitar o peso. Um gaveteiro, certo? E tudo isso facilita o deslocamento de um lugar para outro. Porque, às vezes, aquele objeto é muito pesado. A gente não tem como suspender, elevar ele pra poder colocar em outro lugar. E com a rodinha, a gente só faz empurrar. Não vai colocar tanta força. E aí, ele gira sobre o próprio eixo. A rodinha fica girando, facilitando o deslocamento de pessoas. Quem já viu aquelas malas, que a gente usa em aeroporto? Que a gente usa para fazer as viagens. As rodinhas, elas não facilitam. Imagina a gente ter que levar a mala bem pesada. Ela não. Ela vai pra todo lugar. A gente só faz empurrar. E o peso se torna mais leve. Agora, pense e responda. Em quando as situações é mais fácil carregar os brinquedos? E aí, vocês colocam. Quando utiliza rodinhas ou quando não utiliza rodinhas? As rodas facilitam o transporte de objetos de um lado para o outro. Nesse caso, elas diminuem a força que Ana e Roberto, que são as crianças que estão aqui na imagem, precisam aplicar para carregar os brinquedos. E aqui embaixo, que eu vou mostrar, tem uma roda e o eixo. Esse eixozinho é o que facilita a roda girar, certo? A roda é formada por um eixo que gira e provoca seu movimento. Olha que legal. Também é considerada uma máquina simples, certo? Página 23. E agora, vamos para a polia. A polia é formada por um eixo e uma roda também. Na qual se prende uma corda ou uma corrente. Aqui na rodinha, a gente só vai empurrar na polia. Na roda. E na polia, tem uma cordinha. Quem já viu aqueles filmes, aqueles desenhos que tem poço? Que tem o baldinho para a gente descer no poço, e a gente vai descendo a cordinha. Aquilo dali é considerado também uma polia, como tem aqui na imagem. Veja as polias que podem ser encontradas. A força aplicada é a cordinha, e a carga está na outra ponta da corda. E aí, eu puxo de um lado, e do outro lado está o peso. Totalmente diferente do que eu colocar um balde, tem que puxar com muita força, certo? Aqui, a gente vai exercer menos força. O objeto é preso na das extremidades da corda, e na outra extremidade se faz força, certo? E aqui embaixo também tem outros tipos. As polias são muito usadas nos equipamentos de escaladas em montanhas. Prende no equipamento, prende em algum lugar, e a pessoa vai descendo, puxando a cordinha, certo? Aquelas pessoas que escalam montanhas. Bem legal, né? Os guindastes utilizam polias para levantar as cargas muito altas, muito pesadas. Ó, ele também exerce essa força, porque é um container muito grande. Imagina ter que suspender isso, não teria como. Então, o guindastes faz também esse processo de polia, certo? Vamos lá, próxima página 24. Saiba mais, curiosidade. Não se sabe ao certo quando a roda foi inventada, mas as primeiras rodas de que se tem notícia eram feitas de argila ou madeira. Muito tempo depois, surgiram as rodas com aros de madeira, e bem mais leves. Há apenas 200 anos foram inventados os pneus para proteger as rodas das bicicletas, e somente em 1895 surgiu a primeira adaptação das rodas com pneus para carros. De lá para cá, as rodas ficaram mais leves e foram adaptadas a todos os tipos de veículos. Olha que legal. Você conhece duas máquinas simples que revolucionaram a história da humanidade, a roda e a polia. Agora, pesquise outros equipamentos que precisam de rodas ou polias para funcionar e escreva o nome deles nas linhas a seguir. E aí, vocês vão pesquisar e vocês vão colocar aqui, tá bom? Essa experiência, a tia não fez porque a tia não tem um estojo muito leve, não tem barbante aqui. Mas caso vocês tenham em casa o material, tá? O ioiô, eu também não tenho ioiô. O ioiô, pedaços e barbante e estojo, podem fazer a experiência, certo? Ciência em ação. Caso não, não se sintam obrigados, nem tristes, porque não conseguiram fazer. O que a tia também não conseguiu fazer, porque a tia não tem nem ioiô e nem barbante. Tá certo? Vamos lá? Próxima página, página 26. Atividades. Observa as situações representadas a seguir. Na primeira, um livro é arrastado usando-se um barbante. E na segunda, foram acrescentados três lápis embaixo do livro. Ah, em qual das duas situações você acha que o livro foi movimentado com mais facilidade? Com o lápis embaixo ou sem o lápis? Bem, os lápis funcionam como um tipo de máquina simples. Qual é o tipo de máquina? Que seria aqui o exemplo. Dois. Observe essa tirinha. Aqui é de Garfield. Ele tá pescando, ó. E aí? Fique longe do meu filé de pescado. O Garfield está usando uma vara de pescar para puxar a linha. Ele gira o molinete, que é uma máquina simples chamada de roda, polia ou alavanca. Deixar atenção no que a tia explicou que vocês vão conseguir marcar a alternativa correta. Próxima página. 27. 3. Observe estes trabalhadores realizando suas atividades, fazendo mais esforço do que deveriam. Depois, ligue cada um deles às máquinas simples que poderiam facilitar suas atividades. A menina tá tentando abrir a porta. Tá emperrada. Tá conseguindo, tentando colocar lá em cima uma caixa muito pesada. E o outro tá tentando arrastar. Então, qual desses daqui, dessas máquinas simples que tem aqui embaixo, facilitaria cada um deles? Então, vocês vão ligar associando. Tá bom? 4. Identifique as máquinas simples representadas a seguir em alavanca, rampa ou polia. A tesoura, a rampa, esse negócio da balança que tá pesando. E o alicate de unha são tipos de quê? Alavanca, polia ou rampa. E aí, vocês vão colocar o nome de acordo com o que a gente estudou. Tá certo? Se vocês tenham gostado da aula de hoje, da aula de ciências, no segundo horário vai ter uma atividade, tá? Espero que vocês gostem, que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no grupo, que eu tô à disposição de vocês, tá? Fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana. Amo muito vocês, tá? Fiquem com Deus. E até segunda-feira. Tchau, tchau.